A gente balança Me derrubar Se a vida é por um fio Vou me equilibrar Então fale mais Se quiser falar Aceito o desafio Vou me equilibrar Às vezes um passo pra frente E às vezes um passo pra trás Não pare, se movimente Nós tropeça, mas não cai Às vezes um passo pra frente E às vezes um passo pra trás Não pare, se movimente Nós tropeça, mas não cai A gente balança Mas nunca cai Na corda banda, baby Mas nunca cai A gente balança Mas nunca cai Na corda banda, baby Mas nunca cai Ninguém vai me derrubar Se a vida é por um fio Eu vou me equilibrar Então fale mais Se quiser falar Se a vida é por um fio Eu vou me equilibrar Às vezes um passo pra frente Às vezes um passo pra frente Às vezes um passo pra trás Não pare, se movimente Nós tropeça, mas não cai Às vezes um passo pra frente Às vezes um passo pra frente Às vezes um passo pra trás Não pare, se movimente Nós tropeça, mas não cai A gente balança Mas nunca cai Na corda banda, baby Nunca cai A gente balança Mas nunca cai Na corda banda, baby Mas nunca cai A gente balança Mas nunca cai Na corda banda, baby Mas nunca cai A gente balança Mas nunca cai Na corda ouva, baby, mas nunca cai Um, um, um Um, 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 um Um, 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 um Cheque, 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 cheque. Tu la ves, como hace lo suyo, tu la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas y en candela. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa'ca. Las nalgas para atrás. Tra, 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 tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa'ca. Las nalgas para atrás. Tra, tra, tra. Con tu y jean, siente arduro y cuando le rozo el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Sopar de rap acaso sin llevar una nueve. Se explota como un peine y explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si tapa el bailoteo que se come este barco. Cheque, 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 cheque. Cheque, 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 cheque. Cheque, 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 cheque. ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez. Cheque, 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 cheque. 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 Cheque, 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 cheque. Cheque, 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 cheque. Cheque, 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 cheque. Quem foi? 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 Quem Checky 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 check Esos chistes rojas, DJ Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen One take A mil por hora eu tô, sei que tu gosta sim De zero a cem eu vou, pega carona em mim Vai ter que aguentar, vou te acelerar Corre pra me pegar, que eu tô na pista Vem me deixar maluca Eu vou na garota, papá Eu vou na garota, papá Eu vou na garota, papá Vem me deixar maluca Me chamo pra correr, sei que não vou parar Notinha em ver nada, tu lugar pra acelerar Segura na cintura, aperta a compressão Brum, brum, vai descendo até o chão Vai ter que aguentar, vou te acelerar Corre pra me pegar, que eu tô na pista Eu vou na garota, papá Eu vou na garota, papá Eu vou na garota, papá Vem me deixar maluca Na garota Vem me deixar maluca Na garota Na garota Vem me deixar maluca Na garota Vem me deixar maluca Souza Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar Se eu conversei vou terminar, então Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a luz é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a luz é brava e você vai Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar Se eu conversei vou terminar, então Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a luz é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a luz é brava e você vai Uno, três, quatro Focante a dizer, estrega na tua cara É que a luz é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a luz é brava e você vai E hoje vai ter jogação Sei que cê tá esperando Que eu me vejo dançar pra no chão Já tá ficando animado Louco, safado, tensão Então vou meter rebolado Pode soltar com o rodão Você quer meter rebolado Vai aquecendo o gigado Pra deixar o negão tarado Jogou já pelo louco pro lado Muito bem, já tô bolado Vou te apresentar o meu quarto Cheguei, já mandei Cheguei, já mandei Vai tomar, vai tomar 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 É o P.S. E as minhas minhas minhas, o baile, hoje vai ter jogação Sei que cê tá respirando, quer me ver dançar o pé no chão E cê não vai deixar tá ficando animado, não ouve o safado de zão Então vou ver ter revolado, o assunto é faz o zão E cê quer me ter revolado, vai aquecer no gigado, vai deixar o negão tarado O meu cabelo olhou pro lado, muito bem já tô volado Vou te apresentar o meu quarto Chegue e já mandei, chegue e já mandei Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar state Toma, vai toma, vai toma T-, tenti-perreti Toma Ficou Toma, vai toma Ficou Toma, vai toma Ficou T-, tempti-perreti E vai tomar Ficou Tó-toma Vai toma Ficou Bora toma Tre, partes Tィ-tempi-pí PourS spin, swe Toma, você Toma, vai toma Toma, vai, toma, filha, ó, toma, vai, toma, filha Relaxa, que é miscelana, novamente Hitmaker, sabe, pequinha mostra esse poder Tá em novinha bota pra cair Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, não faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra não faz descer, descer bundão Carai, carai, carai Sente esse grave, eu quero ver jogar Vem com vontade, duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Sério? Cadê? Cansou? Cê lembrou já? Então dança no fim, vai, vai Sapequinha mostra esse poder Bo, bo, vai Ai, novinha, bota pra fazer Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, não faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, não faz descer, descer bundão Carai, carai Sente esse grave, eu quero ver jogar Vem com vontade, duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Sabe que o bote quer ver, sabe que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver, sabe que o bote quer ver Eu quero ver, bo, bo, tremer, 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 tremer Eu quero ver, bo, bo, tremer, 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 tremer Carai, carai, carai Sabe caquinha mostra esse poder Vai, novinha, bota pra fazer Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Vai, 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 vai It to make it O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto e bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de Kenga Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é amor de Kenga Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, assim é a gente O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto e bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de Kenga Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é amor de Kenga Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, assim é a gente Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, assim é a gente Meu amor, eu te amo pai, tu sabe Mas o meu amor é amor de Kenga Eu nunca senti desapego Por ninguém Com você experimentei Não resisti Oh bichinho Oh bichinho Eu te conheço de outra vida Meu sentimento é repartido Meu sentimento é repartido Um pedaço é pra você Fim contento Tente ter bem devagarzinho Fazer um amor bem gostosinho Pra gente só se divertir Oh bichinho Oh bichinho Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei Com você experimentei Não resisti Ei meu bem Com esse resultado cê me deixa louca Cheira meu cabelo, aperta minha coxa Que com esse beijo Que com esse beijo cê me deixa doida E o que é que tem? Só mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Já que estamos aqui Vamos aproveitar O tempo que nos já está Pra gente se agarrar Puxa Eu gosto mesmo é quando você me puxa Cheira meu cabelo, aperta minha coxa Que com esse beijo cê me deixa doida E o que é que tem? O nosso amor é quando você me puxa Eu gosto mesmo é quando você me puxa Só mais uma vez não vai fazer diferença Oh bichinho Oh bichinho Oh bichinho Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei Não resisti Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei Não resisti Oh bichinho Não resisti Não resisti Oh bichinho Não resisti Oh bichinho Não resisti É bichinho 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 Hoje é um dia especial Eu te dou um presente Você não viu nada igual Olha que menino quantos anos você tem Sei que cê tá lindo e merece parabéns Eu digo Hummm O clima tá gostoso Hummm Eu vou comer seu bolo Hummm Seu palaço vem primeiro Tem bolo pra tu E bolo pro pai inteiro Ha 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 timpum É bich, 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 bich Te dou parabéns Quando para a bunda 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 Te dou parabéns Te dou parabéns Quando para a bunda Eu quero, 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 quero Hoje é um dia especial, te dou um presente, você não vê nada igual Olha aqui menina quantos anos você tem, sei que cê tá linda e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso, hum, 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 eu vou comer seu bolo Hum, sem pedaço vem primeiro, tem bolo pra tu e também pro baile inteiro Ha, 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 tipo, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, seu bumbum Te dou parabéns, quando para a bunda Te dou parabéns, quando para a bunda E quando toca esse solinho, o bumbum dela vai langar, balança, sei lá A sada que vai estourar, vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpião, meu comando eu quero ver Vai, vai, deixa cair não hein Quem ficar mais tempo balançando, 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 bal Já explodiu a hit make, né? Ó, e quando toca esse solinho, o bumbum dela balanga E essa aqui vai estourar, vai tocar mais que rogatanga Então prepara esse corpinho, meu comando, eu quero ver Eita, ó Quem fica mais tempo balançando, balançando, balançando o bambolê Vai balançando, balançando, balançando o bambolê Vai balançando, balançando o bambolê Vai balançando, balançando, balançando o bambolê Hit make, 10 centavos de dificuldade, vai Mais um pouquinho, mais um pouquinho Aê Bora, tem que ter Respeita Uh, uh, uh Oi, melina braba, com bombom granata Presta atenção, paca-taca Pra que isso tudo? Nossa, que absurdo Que cor tinha bem todo mundo Ela trava e ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela trava e apresenta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Jeremy Smith, vamos dar uma reladinha É o Piquet, vem na minha Chega junto, vamos dar uma reladinha Vamos dar uma reladinha Vamos dar uma reladinha Vamos dar uma reladinha Que cordinha, vem todo mundo E ela trava, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela trava, representa Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Jeremy Smith, vamos dar uma reladinha É o Piquet, vem na minha Chega junto, vamos dar uma reladinha 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 Just me too Clube Seu no Beach Eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade Pra mulher que me queria pós Fica à vontade, o pai tá ali Tomei 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 Tomei